Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo da Glambox e hoje eu vou mostrar a edição do mês de janeiro que é essa edição maravilhosa. Demorei um pouquinho pra trazer pra vocês porque ela atrasou um pouco pra chegar nesse mês de janeiro. Vou começar mostrando então a Glambox e depois eu vou mostrar pra vocês a Glambag, tá? Então a edição desse mês de janeiro foi super linda. Esse mês que já passou, né? No caso a gente tá em fevereiro agora. Foi uma edição super diferenciada porque veio nessa esser, né? Transparente, ó. Tipo uma bolsinha mesmo, tem esses detalhes aqui como se fosse folhas de coqueiro coloridas. Eu achei incrível a proposta, achei bem verão mesmo e gostei muito, né? Geralmente a Glambox vem na caixinha e eu achei muito legal essa ideia deles mandarem neste mês uma necesser porque aí dá pra gente carregar, levar pra praia, levar pra clube, etc, né? Dá pra guardar várias coisas. Eu adorei. Vou começar mostrando pra vocês o que que eu recebi de troca, tá, gente? Que foi essa paletinha aqui da Vult, tá? Então isso daqui eu peguei os meus pontos e troquei de graça. E olha que coisa linda. É uma paleta de sombras da princesa Tiana. Olha, olha que linda. Muito maravilhosa. Eu amei. Fiquei muito feliz com a minha troquinha. Pra quem não sabe, quando você assina a Glambox, você pode acumular pontos lá, que eles chamam de Glam Points, né? À medida que você vai avaliando os produtos que você recebe, você pode postar nas suas redes sociais, tudo isso vai te gerando Glam Points. E aí depois você pode pegar os Glam Points que você acumulou e trocar por produtos na vitrine que eles têm lá. É super legal, porque aí você vai trocar, assim, vai ganhar produto de graça, né? Agora eu vou mostrar pra vocês real mesmo o que veio na minha edição, além dessa minha troquinha, tá? Ainda de coisas de maquiagem, skincare, né, já que eu já comecei mostrando essa minha troquinha, veio este produto aqui da Ruby Rose, que é o Stay Fix. É um serum potencializador com ácido hialurônico e aloe vera. Agora, ó, já estou louca para testar, ó, ele é assim, é pra ajudar na fixação da maquiagem. Eu já ouvi falar muito bem desses produtos dessa linha aqui da Ruby Rose, né, Stay Fix. Deixa eu ver o cheiro. Hum, tem um cheirinho até gostoso. Então, promete aí ajudar na fixação da maquiagem. Hum, tudo pra mim. Adorei. Ajuda a fixar e hidratar a pele, hein? Ainda de maquiagem, veio um lip tint, esse daqui da Cúrcuma, tem ácido hialurônico, vitamina E. Olha, ele também pode ser usado como blush, segundo o que está escrito aqui. Ele é tipo aqueles brilho em Rolon, que a gente usava antigamente, tipo da Avon e etc. Olha, não usei ainda, ó, tá bem limpinho. Deixa eu ver. Ai! Nossa, que tudo! Hum! Não, que cheiro gostoso? Não, dá vontade de comer. É super cheiroso. Deixa eu ver. Eu de gloss. Passando por cima aqui, que eu sou dessas. Ficou lindo eu olhando no espelho. E achei super prático, porque você pode passar direto, né? Geralmente, lip tint vem com pincelzinho. Então, gostei muito. E aí veio também, gente, um demaquilante iluminador. Dessa linha aqui da Barbell's Beauty. Não sei se é assim que pronuncia. Ah, não sei. Aqui tá falando que ele é um demaquilante clareador para todos os tipos de pele. Remove a maquiagem à prova d'água, deixa a pele limpa, hidratada, atuando no clareamento progressivo de manchas. Olha, é super interessante. Tem um cheirinho bem gostoso. Já quero testar. Eu tenho pouquíssimas manchinhas no meu rosto, mas... Se ele realmente clarear as manchinhas, achei tendência, viu? Tudo! Mais um produto aí para cuidados com a pele. Este daqui é um booster. Que suaviza as rugas, auxilia na redução de linhas de expressão. Tem ácido hialurônico, colágeno hidrolisado. Amei! Eu amo coisa que promete ajudar com linhas de expressão, gente. Porque eu já tô chegando na idade, né? Cês sabem. Testar loucamente, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, gente. E eu franzo a testa toda hora. Toda hora, tudo eu vou franzindo a minha testa. Então, acaba marcando bem, né? Minhas linhas. Eu quero até fazer botox, né? Preventivo aqui nessa testinha, pra eu parar de ficar franzindo. Mas eu amo usar produtos que auxiliam aí na redução das linhas. Amei, viu? Não conheço essa marca, nunca ouvi falar. Mas espero que dê resultado. Um body splash da Giovanna Baby. Achei tudo! Os produtos da Giovanna Baby são super cheirosos. E esse daqui, gente, ele tem tipo partículas de brilho. Olha, nanopartículas de ouro. Ah, que rico! Olha isso. Olha que lindo. Então, acredito que deve dar aquele glow bonito na pele, né? Ainda não usei. Deixa eu ver o cheiro. Super cheiroso. E, de fato, ele é meio douradinho. Então, acredito que deve dar um glowzinho, né? Na pele. Com essas partículas de brilho. Não sei, mas achei tudo. E, ó, é enorme. Tem 260 ml. Olha. Super grande. E, por último, gente, veio um creminho pras mãos da L'Occitane. Eu já recebi vários desses aqui. Em várias caixinhas. Quase toda caixinha vem um desse daqui. E eu nem reclamo, porque eu amo. Eu uso muito creme pras mãos, né? Como eu trabalho no hospital e tudo, minha mão vive ressecada. Porque eu lavo muitas mãos. Uso muito álcool na mão. Então, isso daqui, pra mim, é tudo. E esse creminho, gente. Esse daqui é de outro cheirinho, né? Esse daqui é de flor de limão. Mas esse creme, ele é muito bom. Ele hidrata muito as mãos. Realmente tem cheirinho de limão. Então, eu deixo um em cada bolsa. Tem um na minha bolsa de serviço. E eu vou deixando em outras bolsas. Eu amo. Ele é muito bom. Queria até que ele fosse maior. E esses foram os produtinhos que vieram na minha Glambox neste mês, gente. E agora eu vou falar pra vocês o valor, tá? Todos esses produtinhos eu anotei aqui, pesquisei. Deu o valor de R$285,60. Então, compensa muito. Porque o valor da assinatura, com o meu cupom de desconto, que eu vou deixar pra vocês aqui no box de informação, sai a R$67,00. A assinatura anual. Então, você paga R$67,00 e recebe mais do que o dobro de valor em produtos, né? Então, compensa bastante. Se você ainda não viu os meus outros vídeos aí da Glambox, assiste os outros vídeos pra vocês verem os produtos que eu já recebi. Agora vamos para a Glambank, gente. Que é a outra assinatura da Glambox, tá? Que é essa daqui pequenininha, que você recebe a necessairezinha. Que é um valor super mais em conta também de assinar, tá? O valor da assinatura dessa daqui, com o meu cupom de desconto, sai a R$35,00, se eu não me engano. Ou R$37,00, alguma coisa assim. Vou deixar certinho, passando o valor pra vocês aí. Veio um sabonete corporal em barra. Dessa linha aqui da própria Glambox, né? Que é a Glam Beauty. Sabonete normal de tomar banho. Nada demais. Veio uma máscara capilar, gente. Eu quase surtei quando eu vi isso daqui. Porque essa máscara aqui é dessa marca Braé. É super caro. Os produtos dessa marca são muito bons, gente. Muito bons mesmo pro cabelo. Eu quase surtei, né? Porque só o preço dessa máscara aqui já paga mais do que o dobro do valor dessa Glambag. Que se eu não me engano é R$70,00 essa máscara pequenininha aqui, ó. Você pode pesquisar aí, tá? É a máscara capilar com alto poder reconstrutor. É a Revival da Braé. Deep Recovery Hair Messies. Tudo pra mim, viu? Meu cabelo agradece. Veio também um balne labial da Ruby Rose. Este verdinho. Eu não sei se tá dando pra ver porque a luz tá super forte, né? Mas tudo bem. Ó. Este daqui eu já testei. Porque eu estava com minha boca super ressecada esses dias pra trás. E eu usei este daqui. Amei, tá? O resultado hidrata super os meus lábios. Mais um creminho da L'Occitane. Para as mãos. Ó. Este que é o que vem na Glambox. É igual. Só muda o cheirinho, né, gente? Que eu amo, como eu falei pra vocês. Este daqui é água de coco. Bem cheirosinho. Tudo. Já usei, porque eu sou dessas, né? Que esta daqui chegou primeiro. Então, já tô usando os produtos, gente. Eu não me aguento. Eu vou usando mesmo. Eu recebo coisa nova e eu quero logo testar. E por último, veio este creminho aqui, que é um pro rosto, que tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. E aí, deixa a pele bem hidratada. Prometo ser pra todos os tipos de pele. E aí, eu vou testar e depois conto mais pra vocês. Porque esse aqui eu ainda não usei. Cheiro não parece ser ruim, não. Então, o valor foi de 172,53 centavos. Então, é mais do que o dobro do valor da assinatura. Então, compensa muito. Vou deixar pra quem tiver interesse o link aqui embaixo, tá? Pra poder assinar ou pra poder entrar lá no site e conferir um pouquinho mais sobre as assinaturas, tá bom? Deixa o seu like se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Pra ficar ligado em todos os conteúdos que estão por vir aqui no canal. Deixa o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Se você gostou, se você é assinante da Glambox ou não. Como tem sido a sua experiência. Se tem algum produtinho desse daqui que você já testou, que eu quero saber, tá bom? É isso, gente. Se inscreve no canal aí e deixa o seu like, tá bom? Um big beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye!